Deixa ela passar, não olha, não mexe Deixa ela passar, não olha, não mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Quando ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na boca do bingo, arruma a bochicha e as invejosas xingando Baladeira de ofício, não gosta de compromisso E cantar com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas já é chegada no lanche Quando ela chega no baile, ela é atração Fica descontrolada ao som do tambor De vestido coladinho, ela vai até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na boca do bingo, arruma a bochicha e as invejosas xingando Baladeira de ofício, não gosta de compromisso E cantar com seu jeitinho Ela não é de ninguém, mas já é chegada no lanchinho Quando ela chega no baile, ela é atração Fica descontrolada ao som do tambor O som de vestido coladinho Ela vai até o chão Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista Ela é a mais mais Ela arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Música Música Obrigado.